Um morador de Orizânia morreu em um acidente entre dois carros e uma moto na MG265 em Divino. De acordo com informações, o jovem identificado, Caio Vitor de Abreu, ele estava em uma moto, no momento em que bateu contra um carro, perdendo o controle do veículo, e também bateu no outro carro. Ou seja, foram duas colisões, duas viaturas do SAMU estiveram no local, porém, foi constatado que Caio já estava sem vida. Ainda mais por estado de moto, a pancada é muito grande. Olha lá, os ocupantes dos veículos não sofreram ferimentos. Gente, bastante cuidado nas rodovias, principalmente com motocicleta. Olha lá a pancada, como é que a pessoa sobrevive? Seria um milagre, seria um milagre, um jovem, um jovem.